Vou aguardar. Vai aparecer aqui no canto superior. Já estamos online agora, pelo Facebook. Bom, que alegria, mais uma vez, estarmos reunidos online, pois é a forma que Deus nos permitiu nesse tempo de pandemia, neste novo tempo. E é uma alegria podermos estar aqui hoje para refletirmos mais um pouquinho, para refletirmos mais um pouquinho da regra do nosso pai São Bento. Hoje, o bloco sexto da renovação da comunidade monástica. E, para tanto, temos a alegria de receber o Dom Bento, lá do Mosteiro da Ressurreição do Paraná. Hoje nós vamos para o Paraná, vamos para outro lugar. A gente tem andado bastante pelo Brasil, Dom Bento, do norte a sul, do Iapoque ao Chuí. A Yacari, lá de Sergipe, chegou aqui agora, nesse momento. Temos o pessoal de São Paulo. E, antes de tudo, devemos nos alimentar espiritualmente com a oração. Então, eu convido a nossa superior aqui da comunidade, Cristo Rei de Presidente Prudente, Armando de Janira, para iniciar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo da regra do nosso pai São Bento. Agradecemos já a participação especial do Dom Bento, né? A Ponta Grossa, como foi já apresentado. E que o Espírito Santo realmente se faça presente nessa noite de reflexão. E vamos iniciar invocando sobre nós o Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, irmã de Jaquira. Então, hoje, Dom Bento, nós vamos tratar de uma parte muito importante dos mosteiros, que é a renovação da comunidade monástica. Mas lembrando que nós, enquanto blatos, somos monges do mundo. E, para nós, também é muitíssimo importante essa reflexão. Afinal, nós, oblatos, doamos a nossa vida para viver os costumes beneditinos, a regra de São Bento, viver as promessas do nosso batista. E, para tanto, nós temos feito uma reflexão, esse estudo, nos fortalecendo, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde nós ficamos trancados nos nossos mosteirinhos, mas com uma missão muito grande de ser paz, de ser amor, de levar Cristo até aqueles... Até onde conseguimos chegar, seja pessoalmente, seja online. E online nós temos, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, a intercessão do nosso Pai São Bem, nós temos chegado a muitos lugares. E hoje, que alegria! Temos aqui muitos irmãos e irmãs novas conosco, a primeira vez que estão aqui. Sejam todos bem-vindos, benediste-te, estejam sempre conosco. Estamos todos os domingos aqui, fazendo este momento de fortalecimento espiritual e estudo da regra do nosso Pai São Bento. Um homem de vida venerável, Bento tanto pela graça como pelo nome, que há 1.500 anos, mais de 1.500 anos, nos deixou este belo presente, este belo manual de vida, que santificou tanta gente. Tantos papas, o primeiro deles, São Gregório Magno, que escreveu a vida, os milagres do nosso Pai São Bento, tantos santos e santas aí, tantos mosteiros que foram responsáveis pela reconstrução do mundo, pela reconstrução cultural, que guardam dentro de si tantos tesouros, e que um pouquinho desses tesouros somos nós aqui. E temos hoje um tesouro entre nós, o Dom Bento. Então, Dom Bento, seja bem-vindo, que alegria recebê-lo. E agora a palavra com o senhor. Tá certo. Eu agradeço muito. Obrigado a todos, aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado, irmã de Janina, pelo convite. Eu sempre que aceito o convite, dois minutos depois eu me arrependo. mas depois que começa a coisa engrena e vai, né? Mas muito obrigado. Bom, foi-me pedido pra falar, então, sobre os capítulos de 58 a 65 da regra de São Bento. Eu já vou adiantando que eu nem vou tocar no assunto do capítulo 64, porque isso daria mais uma ou duas conferências, pelo menos, que é o capítulo que fala sobre o abade. É muito rico e muito extenso. Então, eu não vou falar nada a respeito agora, porque não daria tempo. Mas pra entender um pouquinho, então, começamos com o capítulo 58. Pra entender a regra de São Bento, primeiro nós temos que salientar o seguinte, nosso pai São Bento tem uma grande preocupação que perpassa todos os capítulos da regra, que é justamente a valorização do humano. Ele valoriza muito a pessoa. A tal ponto de nos pedir para que o hóspede seja recebido, o hóspede ou peregrino, seja recebido no mosteiro como o próprio Cristo. Da mesma forma, ele vai falar sobre os irmãos da comunidade, tratar os irmãos, venerar o Cristo presente nos irmãos, cuidar dos doentes no mosteiro, como se cuida do próprio Cristo. Ou seja, ver Cristo no outro. Portanto, nosso pai São Bento trata da questão do rito, da profissão monástica, neste capítulo 58. E o noviço fará, então, a sua profissão, ou seja, fará a sua promessa no oratório. Os votos monásticos não serão feitos em particular, mas na presença de todos. Como também na presença de Deus e de seus santos, cujas relíquias devem estar sobre o altar. Isso é bastante interessante quando nós fazemos os votos em nosso mosteiro, sempre tem em cima do altar uma caixinha com as relíquias dos santos. Isso daí é um pedido do nosso pai São Bento, estar fazendo uma obração, fazendo um voto na presença de Deus, dos irmãos e também dos seus santos. A profissão solene é o mesmo que a profissão pública dos votos monásticos. Por quê? Porque se faz na igreja peregrina, ou seja, aqui na terra, a igreja militante aqui na terra. Aquela que está a caminho do paraíso para se unir definitivamente aos santos na eternidade. Mas também na presença, então, desta igreja dos santos e dos bem-aventurados. Por quê? Porque as pessoas que estão participando da cerimônia não são somente meros espectadores, mas juntamente com a igreja celeste são testemunhas da obração, ou seja, da entrega que o monge faz. Acontece um aspecto jurídico, é verdade, porque o monge vai fazer o seu pedido escrito de próprio punho. Isso é bastante importante. É o que nós chamamos a carta de profissão do monge, que é um pedido público para emitir os votos. Depois da leitura da carta, o monge que a leu deposita-a sobre o altar, onde será estendido, sobre esta carta, o corporal. Exatamente o corporal que será usado para a consagração do pão e do vinho, quando Cristo será imolado na Santa Eucaristia. Esse é um momento tão bonito, porque é a união da oblação do monge com a oblação do Cristo ali no altar. Mais um ponto claro da valorização da regra de nosso Pai São Bento é que ele prevê a chegada e acolhe também os analfabetos no mosteiro. Mas como o monge fará o seu pedido sem saber escrever e ler, a caridade faz o homem ser criativo. Nunca podemos nos esquecer disso. a caridade faz o homem ser criativo. São Bento vai dizer, então, que o monge deverá escrever a carta, um monge escreverá para o analfabeto, que por sua vez fará na carta apenas um sinal, como reconhecimento de que aquela carta de profissão é sua, que esta carta lhe pertence. Não é explícito, portanto, na regra, que a profissão era realizada durante a celebração da Eucaristia, mas o rito acontece exatamente na apresentação das oferendas na Eucaristia, fazendo com que a profissão monástica adquira a sua plena dimensão teológica, simbolicamente, ela é o dom de si mesmo, é a entrega total a Cristo que o monge faz. É uma entrega definitiva, a entrega total neste momento de oblação. Após a leitura da carta de profissão, o monge faz, então, a promessa de se tornar oração. O monge é um homem que reza e aí ele vai, através de uma oração também, invocar o Cristo. cantando o versículo do Salmo 118, que é um salmo bastante longo, o versículo 116. Ele canta por três vezes. Recebei-me, Senhor, segundo a vossa promessa e viverei. E não serei confundido na minha esperança. A comunidade vai participar ativamente com o monge. Por isso, vai repetir o mesmo versículo cantado nas três vezes. O monge canta, a comunidade repete e conclui, acrescentando o glória ao Pai. Não é por acaso que a comunidade canta com aquele que faz a profissão monástica. Tem um porquê. Existe um motivo. Ela se une ao neoprofesso e assume com ele um compromisso de auxiliá-lo na sua entrega. O monge não está mais sozinho. Não está mais sozinho nessa caminhada de entrega a Deus. Por quê? Porque ele tem a sua comunidade para ajudá-lo nos momentos difíceis da sua vida no mosteiro. Esse é o objetivo e é o motivo pelo qual se repete o versículo que o monge canta no meio do coro. O monge faz os votos. Os votos são pronunciados, feitos pessoalmente, mas a comunidade o ampara. A comunidade diz quando canta junto com o monge que ela está pronta para ampará-lo, para suportar. Suportar significa não é aguentar porque não tem mais jeito. Suportar é exatamente carregar por baixo, por baixo dos braços. Isso é suportar. Então, a comunidade vai ajudar o monge, vai dar suporte ao monge para que ele possa caminhar e caminhar bem na vida monástica. Depois desse momento, então, o que que acontece? Acontece uma prostração. Prostrado por terra, o monge vai suplicar, vai clamar, vai pedir à comunidade que rogue a Deus por ele. Para nosso pai São Bento, o auxílio fraterno é indispensável para que ele obtenha a graça de Deus. Repito, o monge não estará mais sozinho. Ele faz parte de uma comunidade, o que nós muito comumente falamos da nossa família monástica. Nós formamos o corpo do mosteiro, os monges formam uma família. Nós temos ainda mais duas interessantes indicações. Mais adiante, no nosso texto, vai dizer o seguinte, é feita desnudácio, o desnudamento e acontece o recebimento do hábito monástico. Mas o que é isso? O monge vai tirar, então, as suas roupas, as suas vestes seculares e vai receber o hábito de monge. As suas roupas seculares serão guardadas na rouparia ou doadas aos pobres, sempre abundantes na porta do mosteiro. segundo Cassiano, João Cassiano, esse gesto de desnudar-se das roupas seculares para ser revestido das roupas do mosteiro quer simbolizar a exigência de renunciar a todo luxo mundano para permanecer no mesmo nível de Cristo, permanecendo assim como Cristo, sendo ele também um dos pobres de Yavé, ou também os anauim, chamados os pobres de Yavé, os pobres de Deus, podemos dizer. Há um belíssimo paralelo da profissão monástica com o rito do batismo. Uma vez revestido com as vestes monásticas, como os neobatizados com as vestes ou alvas brancas, o neoprofesso, ele se compromete publicamente a uma radicalização da sua vocação cristã. Ou seja, a vocação cristã que é a vocação batismal. Não em qualquer lugar, mas nesse espaço eclesial que é o seu mosteiro. Onde vocês leigos que nos acompanham, vocês vivem a vocação batismal da casa de vocês, do trabalho, da comunidade onde vocês participam ativamente. O monge tem o seu lugar, como a religiosa vai ter o seu lugar, o seu espaço eclesial na igreja, dentro da igreja, que é o mosteiro, o convento ou a casa de vocês. É ali que nós vamos, então, cada um viver no seu lugar a vocação à santidade, a vocação batismal. durante muito tempo se pensava que a profissão monástica era um novo batismo, mas isso não é possível, por quê? Porque só existe um batismo, é o único batismo que nós recebemos. A profissão monástica é, portanto, uma radicalização do batismo num espaço muito específico, como eu disse, no mosteiro, na nossa casa, lá no nosso convento, na nossa paróquia, ali nós vamos viver a radicalidade, a radicalização do nosso batismo, nessa busca de viver a santidade. O abade toma, então, a chamada petizio, ou seja, a petição que o monge faz, é aquela carta escrita, a carta que foi escrita pelo monge que está sobre o altar. Isso é bastante interessante, nós vamos entender, então, isto como símbolo da aceitação do sacrifício da parte de Deus, por quê? Porque esta carta será depois arquivada, ela permanece no arquivo da comunidade. O novo professo, após o rito, ele penetrou na esfera do divino, a sua obrigação, então, é definitiva, é perpétua, é irrevogável, ele se incorporou a Cristo e Cristo o incorporou na sua própria oblação. Isso é muito bonito, é muito interessante. Somente a igreja poderá dispensar o monge dos votos proferidos, ou seja, somente a igreja poderá permitir que o monge viva como leigo no mundo e até mesmo que contraia matrimônio. mesmo assim, ele sempre será um monge. Por quê? Porque não existe desconsagração. Aquilo que é consagrado não se desconsagra jamais. Mesmo assim, ele será sempre um monge. Por quê? Porque não existindo desconsagração, ele vai morrer monge. O que Deus consagra pela igreja é irrevogável. Então, não tem mais volta. Mas é interessante, nosso pai São Bento sabe que o monge, persuadido pelo demônio, poderá voltar atrás. Por esse motivo, manterá na rouparia as roupas do monge. Esse é um detalhe interessante. Ou esta roupa é doada aos pobres ou é mantida para o caso do monge um dia deixar o mosteiro. Ainda que o monge deixe o mosteiro, aquela sua carta de profissão permanecerá para sempre no mosteiro, como testemunha da sua entrega a Deus. A carta é um testemunho de que o monge proferiu os votos. Isso é muito forte para nós. A nossa carta de profissão é retirada do altar quando termina a celebração da missa é retirada pelo abado. É o superior que leva. Quando o monge faz os votos, o monge leva a carta até o altar. É a sua oblação. Quando o abado recolhe esta carta no final da celebração, ele está mostrando publicamente que ele está, então, aceitando o que ele faz às vezes do Cristo. A oblação que o monge fez publicamente. Esta carta, então, é levada por ele e guardada no arquivo do mosteiro. Então, nesse momento, nós já passamos para o capítulo cinquenta e nove. São capítulos curtos, mas bastante interessantes, bastante ricos para nós, que é justamente o ingresso de meninos, também de sacerdote e de monges no mosteiro. O capítulo cinquenta e nove vai tratar o ingresso das crianças na vida monástica. Após, então, tratar este capítulo sobre a recepção dos novícios na comunidade, a regra de São Bento trata também da oblação de crianças. Nós temos que considerar o seguinte, essa oblação, ela tem que ser considerada no contexto da época. Por quê? Os pais tinham autorização para dispor dos seus filhos, ao ponto de decidir sobre as suas vidas, decidir o rumo, a direção, o que eles iam fazer. Se iam se casar, se se tornariam padres, se entrariam para o mosteiro, estava na mão dos pais decidir o futuro das crianças. No monarquismo ainda pré-beneditino, as crianças em muitas tradições podiam optar por sair ou continuar na vida monástica. em São Bento, nós não temos dúvidas sobre esse aspecto. As crianças são, conforme a regra, considerados verdadeiros monges na condição de sua natureza infantil. É interessante, nós tivemos um abade presidente da nossa congregação beneditina sublacense, Dom Bruno Marim, que entrou para a escola claustral. ele entrou com a idade de sete anos. Entrou e nunca mais saiu. Funcionava assim, era como uma escola, as crianças eram deixadas lá, e isso já muito depois de São Bento. Isso continuou acontecendo, hoje não temos mais. Mas era assim, a criança era deixada para a formação acadêmica dentro do mosteiro. Mas a maioria dessas crianças acabavam não deixando mais o mosteiro. Continuavam, porque elas viviam o ritmo de vida monástica com os monges, com horário, com disciplina, com estudo. Elas aprendiam a viver a regra. Então, muitos se tornavam monges e muitos se tornaram. Esse é um exemplo que sempre eu me lembro quando trato desse assunto, porque ele dizia que passava na frente da casa da família. A mãe, a avó, como boas italianas, chorando, as tias, acenando na janela e eles passavam uma vez por mês para fazer um passeio um atrás do outro. Inclusive, tinham um pequeno hábito que eles usavam e para a mortificação eles aprendiam que não podia olhar e acenar para a mãe, a avó e as tias que choravam. Tinha que manter firme, se manterem firmes ali. E o mais interessante é que se entrava no mosteiro A, aquele que vinha da cidade que tinha o mosteiro B. nunca da mesma cidade ficava naquele mosteiro ali. Mas ele não se sabe o porquê, ele contava que ele permaneceu a vida toda naquele mosteiro. Então, isso é bastante interessante que continuou acontecendo na igreja, na vida monástica, mas com outro enfoque, a criança tinha mais liberdade depois para sair ou não. No caso aqui, no nosso tempo que nós estamos tratando da regra de nosso pai São Bento, vai acontecer, vai haver aqui uma distinção entre a oblação dos filhos, dos nobres e dos pobres oferecidos ao mosteiro. Em ambos os casos, os progenitores deviam fazer o pedido, eram os pais que faziam, e envolver esse pedido juntamente com as mãos do menino na toalha do altar. Um gesto bonito, a criança ainda não tem condição de fazer sozinha, porque, se nós lembrarmos, por exemplo, São Plácido, segundo a história, nós sabemos que ele entrou, foi deixado por seus pais com a idade de cinco anos no mosteiro. A criança ainda não sabe escrever, não sabe nem aquilo que está acontecendo. Então, nós temos as duas figuras bastante importantes para nós, os discípulos de nosso pai São Bento, que é São Mauro e São Plácido. São Mauro já mais avançado em idade, numa idade um pouquinho mais madura que São Plácido criança. Então, são dois extremos e que São Bento mostra é possível caminhar, conviver sobre o mesmo teto dentro de um mosteiro. Daí a importância desses capítulos que nós estamos tratando exatamente para mostrar este cuidado de nosso pai São Bento com a pessoa, com cada um que lhe é confiado no mosteiro. O pequeno, então, oferecido, ele é oferecido passivamente, como se oferece o pão e o vinho. Não é tratado como uma pessoa, mas como, é até difícil falar isso, mas como objeto. Ele é oferecido ao mosteiro. Os ricos deveriam deserdar os seus filhos como garantia da perseverança dos meninos no mosteiro. São pontos bastante interessantes e que vale a pena mesmo nós aprofundarmos. Aqui não dá tempo de fazermos muito, mas é bem interessante notar a preocupação de nosso pai São Bento de valorizar a pessoa, porque uma vez confiada a ele, essa criança, ela era instruída. E qual é a instrução dentro do mosteiro? A instrução é para que se viva uma vida santa. Então, aí nós passamos para o capítulo 60, a admissão de sacerdotes e clérigos no mosteiro. Só poderemos entender bem esse capítulo se antes nós conhecermos um pouco ao menos da história e da tradição pré-Beneditina. segundo as instituições de Cassiano, quando se trata do sacerdócio, existem os aportégimas, então aqui nós vamos falar um pouquinho desse e depois, mais à frente, vamos voltar nele, vai dizer o seguinte, o monge deveria com igual zelo fugir com igual zelo das mulheres e dos bispos. então os monges devem fugir das mulheres e dos bispos. Isso é muito antigo e desde o tempo então anterior a São Bento isso é bastante forte. Por quê? Os monges por sua fama de santidade eram muitas vezes requisitados para assumir o sacerdócio ou para auxiliar os bispos nas diversas pastorais das dioceses. Qual o problema que eles viam nisso? Justamente deveriam fugir dos bispos para não perderem sua vida de silêncio e de solidão que são características típicas da vocação monástica. A aceitação do ministério sacerdotal poderia ser um risco capaz inclusive de fazer o monge cair no pecado do orgulho porque sempre foi um vício combatido com todas as forças pelo monge. Interessante por exemplo a história que conhecemos de São Pacômio. Quando ele foi informado da chegada de Santo Atanásio que era bispo de Alexandria ele se escondeu para não ser por ele ordenado mesmo fugindo do sacerdócio ele aceita os presbíteros para viverem a vida monástica na coinonia ou seja na comunidade mas não admite que algum monge do seu mosteiro receba o sacerdócio porque a partir disso podem surgir disputas invejas ciúmes etc. Era por precaução para evitar os dissabores na própria comunidade e é interessante que quando acontece esse episódio da visita de Santo Atanásio bispo de Alexandria São Pacômio faz os monges jurarem que não revelariam quem ele era hoje nós temos um rito bastante longo até da ordenação sacerdotal mas os monges fugiam do bispo porque na presença do bispo o bispo impunha as mãos e bastava já estava ordenado então eles fugiam dos bispos para não incorrerem nesse risco para não ter o perigo de por um descuido se tornarem padres então por isso eles fugiam dos bispos também para os monges de Sete que é uma outra comunidade de monges sempre no deserto havia sempre uma grande precaução em relação ao sacerdócio no deserto porém nós sabemos que havia ali sacerdotes para o serviço litúrgico no deserto de Sete havia três igrejas com presbíteros em cada uma delas onde esses prestavam aos irmãos eremitas todo o serviço litúrgico todo o serviço litúrgico então há uma há uma necessidade sim de terem padres presbíteros no deserto isso é verdade mas eles fugiam o máximo que pudessem para permanecer somente no silêncio na adoração na vida de Sete ali no deserto algumas vezes chegavam até mesmo a enviar aos bispos monges que eram por eles reconhecidos como tal com tal dignidade para o exercício ministerial entre os irmãos nós temos por exemplo o caso de dois santos chamados macários macário são dois macários em Mítria tinham pedido a ordenação para oito padres mas apenas um celebrava enquanto os demais participavam da celebração em silêncio é interessante há uma necessidade mas ao mesmo tempo eles podem para evitar repito os dissabores exatamente para não acontecer do monge se orgulhar pronto agora sou padre ele ia para o deserto para ser monge para ser um aceta para viver a vida de penitência pelos seus pecados ao longo da história da igreja falando mais da história monástica nós tivemos então muitos monges que se tornaram bispos como por exemplo Pafnúncio esse foi discípulo de Santo Antão Serapião a quem Santo Antão lhe deu seu próprio manto Epifânio foi monge na Palestina depois bispo em Chipre Teodoreto de Ciro e muitos outros na regra do mestre a comunhão é prescrita diariamente mas ele não prevê a promoção de nenhum dos seus monges ao sacerdócio para ele o abade tem que ser leigo portanto o serviço litúrgico da Eucaristia era realizado por padres que viviam no mosteiro como hóspedes também ele não aceitava clérigos para a consagração monacal em relação ao mestre nosso pai São Bento tem outra postura que aliás é muito distinta ele aceita clérigos e também dá liberdade ao abade de promover alguns dos seus monges ao sacerdócio os irmãos precisam do serviço litúrgico dos presbíteros como acontecia no deserto ou em outras tradições monásticas em relação a vida cotidiana no mosteiro os sacerdotes são equiparados aos demais irmãos exceto na função do altar mas isso somente com a permissão do abade isso é tão interessante posso dar exemplo por exemplo dar exemplo por exemplo é redundante mas posso dizer como exemplo o que nós vivemos aqui no nosso mosteiro todos nós fazemos de tudo então é chocante para algumas pessoas por exemplo quando tem hóspede na clausura quando tem algum padre seminarista ou bispo que vê o padre ou vê o abade lavando louça lavando panela depois das refeições choca mas é justamente isso para nós que é comum porque nós sendo padres não somos tratados de maneira diferente no mosteiro somos monges antes de ser padres então a disciplina do mosteiro deve ser ainda mais observada por aqueles que são padres ser padre no mosteiro é justamente um serviço a mais que se presta na comunidade dentro do mosteiro e para a comunidade em torno do mosteiro para nós não há diferença mas para muitos isso choca porque como é possível isso não é trabalho para o padre como se não fosse permitido não fosse possível se não fosse um trabalho necessário dentro da comunidade monástica em relação então a vida cotidiana do mosteiro os sacerdotes são equiparados aos demais irmãos para honrar o sacerdócio o abade pode permitir ao presbítero alguns privilégios é colocado aqui como privilégio são três pontos pode estar logo após o abade na ordem monástica pode abençoar o que é próprio do seu ministério pode também recitar as orações conclusivas do ofício são bento como homem da igreja busca sempre venerar o sacerdócio mas jamais tolera a menor presunção por parte do presbítero isso é interessante em relação aos cargos ou outros assuntos de comunidade os presbíteros deverão permanecer em seus lugares segundo o tempo de ingresso no mosteiro o mesmo aqui vale e se aplica aos clérigos interiores diferentemente dos sacerdotes se lhes concederá um lugar mediano na ordem da comunidade nós vamos ver mais adiante essa questão da ordem na comunidade que é bastante interessante também como funciona que é justamente faz parte da organização da comunidade dentro do mosteiro a admissão de monges peregrinos isso também é bem interessante na regra capítulo 61 nós podemos dividir este capítulo em duas partes primeiro a recepção de um monge que chega de províncias longínquas e a recepção de um monge de um mosteiro vizinho ou conhecido todos os peregrinos ao chegarem no mosteiro devem ter um lugar reservado e preparado para eles isto é é preciso ter uma hospedaria mesmo quando se trata de ser um monge peregrino deverá sempre haver prudência ao receber porque é preciso detectar as suas intenções é preciso estar atento para saber de fato o que ele veio buscar no mosteiro é a pergunta que nós sempre fizemos a que viesse esta pergunta é bastante forte para nós na tradição beneditina a que viesse o que você veio fazer aqui isso vale também para as nossas irmãs para as monjas as missionárias todos de regra o que você veio buscar no convento eu venho buscar o que no mosteiro nós entramos na vida religiosa para buscar unicamente a Deus então essa é a reta intenção por isso São Bento quer saber tem que detectar quais são as suas verdadeiras intenções ainda assim nós vemos por outro lado que nosso pai São Bento não exclui a possibilidade de um monge de que um monge estrangeiro possa ter sido enviado por Deus como mensageiro de Deus para dar uma boa nova aos seus monges ou até mesmo para apresentar-lhes algumas observações justas e salutares entretanto o abade para discernir se o monge sobre o monge hóspede e recebe para discernir bem ele deve prestar muita atenção se ele apresenta sinais de mansidão de caridade de humildade são características necessárias para nossa vida então viver a mansidão a caridade e a humildade se o monge chega e tem essa predisposição se ele vive essas virtudes então de fato ele pode ser um enviado de Deus para trazer a boa nova à comunidade monástica o acolhimento do monge peregrino na comunidade parece ser muito mais breve e simples se nós compararmos ao acolhimento de leigos do mosteiro para o mestre a questão do acolhimento é de fundo econômico para São Bento é espiritual ou seja se é alguém que edifica os irmãos com as suas atitudes se edifica é bem-vindo se o abade uma vez edificado com o monge peregrino quiser convidá-lo a permanecer poderá fazê-lo porém porém somente a ele cabe fazer tal juízo nessa situação se propõe ao monge peregrino a permanência em seu mosteiro se ele propõe isso a ele é porque está preocupado com o aproveitamento espiritual dos irmãos pois em todo lugar se serve o mesmo senhor isso é interessante de nosso pai São Bento se o monge está ali se ele sente que vai edificar a comunidade é ele que faz o convite sabendo de antemão que em todos os lugares se pode servir o mesmo senhor se acaso o monge peregrino for de má conduta e assim contagiar os demais irmãos com seus vícios ele será convidado a se retirar o costume previsto para o acolhimento de monges provenientes de outros mosteiros conhecidos ou vizinhos é o mesmo costume estabelecido pela igreja em relação aos clérigos os abades dos respectivos mosteiros devem se comunicar essa atitude é também uma garantia de manter a paz entre os cenóbios é preciso então que o abade de um mosteiro entre em contato com o abade do outro mosteiro para evitar discórdia entre as duas comunidades nós usamos muitas vezes um termo pescar no aquário nós não temos o direito de pescar em outro aquário nós temos que fazer aumentar os peixes do nosso aquário eu não posso tirar um mosteiro e falar vamos pro meu mosteiro que é melhor que o seu isso jamais não existe essa possibilidade não pode não deve existir e isso é agir de má fé com a comunidade que me recebeu que me acolheu como hósper o capítulo é concluído então esse capítulo com duas advertências a primeira introduzir o monge incorporado na comunidade num lugar superior e o segundo a permissão escrita do seu abade não se recebe de qualquer jeito sem a permissão do abade do outro mosteiro não se recebe na comunidade os sacerdotes do mosteiro agora vamos tratar propriamente dos sacerdotes no oratório além do opus dei ou seja do ofício divino celebra-se também a eucaristia do senhor que é presidida por um ou por vários sacerdotes que já pertencem à comunidade e não por estranhos no nosso mosteiro há um costume que quando vem por exemplo um padre diocesano e aqui nós vamos ver os sacerdotes provinham do clero diocesano ele vai fazer toda a primeira parte da formação monástica até emitir os votos isso vai em torno de quatro anos de permanência no mosteiro só então ele passa a presidir a eucaristia até esse momento ele só concelebra é justamente para dar tempo de criar raízes no mosteiro ele já não é mais um estranho entre nós é alguém que pertence à comunidade mas nada nos impede de quando vem um padre que está hospedado fazendo o retiro na nossa hospedaria nada impede de convidá-lo para presidir a eucaristia isso é bastante interessante porque a pessoa se sente mais acolhida ainda como padre presidindo no mosteiro muitos não aceitam mas muitos aceitam e se sentem realmente assim extremamente valorizados e felizes com essa possibilidade este capítulo é mais prático do que doutrinal interessante sublinhar aqui meus irmãos e irmãs este paralelo com a regra do mestre pois como nós vimos anteriormente este prevê a comunhão diária mas não a ordenação de monstres seu monarquismo é totalmente leigo sua postura em relação aos clérigos é característica do monarquismo primitivo sobretudo monarquismo copta eles resistiam ao sacerdócio o quanto podiam os pacomianos os de São Pacômio o negavam absolutamente na Síria os melhores monges o recusavam é interessante esta negação do próprio sacerdócio de fato nós podemos entender que o monarquismo e o sacerdócio são realidades bastante distintas a vida monástica e a vida sacerdotal para os antigos monges desejar o sacerdócio era impróprio para quem se propunha viver uma vida de humildade o presbítero e o diácono tem uma dignidade eclesial que a igreja lhes confere e além disso os monges temiam a soberba também a possibilidade de perder a vida oculta própria do estado de vida monástica nas instituições Cassiano recorda e eu vou repetir o célebre apotegma que diz o seguinte o monge deve fugir dos bispos como foge das mulheres de fato havia em geral entre os antigos monges um certo anticlericalismo isso não era em relação ao ministério sacerdotal como tal mas era visto como uma certa incompatibilidade com o projeto monástico de anacorese de solidão ou seja de uma vida de penitência de solidão de separação do mundo uma vida mais retirada para ser e viver unicamente para Deus na solidão do deserto a ordenação de um monge podia gerar contendas podia gerar também rivalidades e outros males na comunidade era visto sempre como um risco para a comunidade monástica isso é bastante interessante nosso pai São Bento quis correr esse risco mas não ingenuamente não ingenuamente como podemos ler no capítulo 60 da Santa Regra ele aceita correr o risco para não ficar na dependência de sacerdotes externos porque os monges poderiam ser privados dos sacramentos era uma preocupação de nosso pai São Bento a presença do sacerdote exatamente para não privar dos sacramentos dos seus monges a participação ativa na vida de sacramento na vida sacramental isso era fundamental como continua sendo nos nossos dias nós tivemos essa experiência aqueles que não puderam por exemplo participar da Santa Missa nesse tempo de pandemia quanta falta quanto sofrimento quanta dor quanto desejo de voltar a participar e receber o Cristo na Eucaristia então imagina uma comunidade que não tem que não tem ali o presbítero para presidir para celebrar todos os dias então São Bento tem essa preocupação isso é bastante antigo contudo ninguém entra no mosteiro para ser padre ou para ser diácono é de responsabilidade do abado a iniciativa de escolher irmãos competentes para esse ministério na comunidade o mesmo critério que ele usa para a escolha dos decanos e do celeireiro ele utiliza para escolher os irmãos que deverão ser ordenados ou seja é preciso que tenham sensatez que tenham bons e santos costumes e que tenham comprovado a vida santa para São Bento isso é muito importante para ter a dignidade do sacerdócio o monge não estará isento da disciplina da regra continuará monge exceto como já dissemos nas funções do altar estará então atento a sua ordem na comunidade ele poderá sim ser promovido pelo abade quanto ao lugar conventual por causa de sua santidade de vida caso o sacerdote se torna orgulhoso e desprezador da disciplina do mosteiro ele será julgado como rebelde se mesmo depois das admoestações não se emendar será expulso do mosteiro no momento da correção se o sacerdote for quanto mais o abade deve chamar também o bispo como testemunho da sua obstinação São Bento em muitos casos aqui nós podemos perceber ele não poupa o sacerdote porque é sacerdote ele é bastante duro ele é firme para que não comece um declínio na sua vida como presbítero mas também como monge criando casos e provocando situações de sabores e divergências dentro da comunidade monástica tudo em vista de manter a paz dentro da comunidade monástica a ordem na comunidade monástica que é o capítulo sessenta e três no final da santa regra nosso pai São Bento acrescenta uma série de capítulos que imprimem a vida comunitária uma orientação mais humana mais respeitosa das diversas personalidades enfatizando sempre a caridade fraterna o santo abade sublinhando mais as relações horizontais da espiritualidade beneditina insiste sobre a caridade fraterna considerada sobre o duplo aspecto do amor a Deus e do amor ao próximo constatamos que há o mesmo teor de conteúdo nas doutrinas de São Basílio de Santo Agostinho de João Cassiano e entretanto tudo o que São Bento escreveu no fim da sua vida foi sem dúvida alguma fruto também sobretudo de uma experiência pessoal nós não podemos negar a riqueza de conteúdo com toda certeza podemos inclusive afirmar que tudo que nosso pai São Bento deixou aos seus filhos foi fruto de reflexões de leituras e também de releitura de experiências vividas sobretudo de uma colaboração incansável com a graça de Deus que jamais me faltou eu disse que não falaria do capítulo sessenta e quatro mas eu nunca consigo cumprir quando digo não vou falar eu acabo falando dessas coisas bonitas na nossa vida mesmo o capítulo sessenta e quatro parece que é São Bento na maturidade que escreve porque ele já escreve sobre o abade no capítulo segundo da regra aí ele vai escrever de novo sobre o abade no capítulo sessenta e quatro então essa é a releitura das experiências vividas de nosso pai São Bento o que nós estamos estudando aqui hoje é já uma releitura das suas experiências muitas coisas certamente como nós sabemos se são levadas a ferro e fogo não vinga é preciso muitas vezes rever não os valores mas o meio de aplicar os valores para que não se quebre para não quebrar aquele que está a caminho aquele que está caminhando para Deus é preciso ser firme isso é verdade mas sempre com a caridade nosso abade sempre nos diz São Bento ele é firme no preceito a regra diz o que pode e o que não pode isso nós sabemos é muito claro mas se a caridade exigir a caridade está acima de qualquer lei acima de qualquer regra então nós temos que exercer a caridade carregado então de idade já de muitos anos nosso pai São Bento enfatiza a necessidade de circular entre os irmãos o sadio afeto fraterno a alegria por estarem reunidos na casa de Deus o gosto por se auxiliar mutuamente no caminho rumo ao tabernáculo divino a paixão por manifestar ao mundo que o amor é forte como a morte e a fé de que juntos seremos todos conduzidos à vida eterna por aquele que amando os seus amou-os até o fim ao estudarmos os capítulos que chamamos de horizontais na regra de São Bento não queremos dizer que nosso pai São Bento tenha se retratado com tudo que escreverá antes sempre muito dependente como era do mestre não podemos dizer isso a descoberta do valor da fraternidade em si como meio de levar o monge a uma verdadeira busca de Deus tendo assim qualidade de vida no grande retorno o conduziu a completar um aspecto importante da sua obra esse aspecto é justamente a fraternidade que une aqueles que juntos buscam servir ao mesmo senhor e que tendo em comum o ideal do discipulado com o mesmo pai no mosteiro se estreitam num compromisso inevitável de viverem como irmãos até porque foram chamados a uma vida cenobítica e não eremítica ou semi-eremítica a regra de São Bento foi escrita para viver em comum para aqueles que desejam viver em comum na comunidade capítulo 63 vai tratar também da ordem do respeito e do amor estamos já quase estourando nosso tempo mas mais um pouquinho conseguimos terminar a ordem monástica salvaguarda a paz e a tranquilidade na vida monástica e constitui para nosso pai São Bento uma preocupação constante em outros capítulos da santa regra ele alude a necessidade da ordem monástica ou da ordem conventual no capítulo 63 se determina a ordem monástica com dois critérios primeiro o tempo de vida no mosteiro e segundo ponto o juízo do abade o normal é que se mantenha a ordem de entrada no mosteiro porém o abade tem autoridade a autoridade que a regra lhe concede para promover ou para rebaixar os irmãos na ordem monástica contudo deve dispor tudo com justiça e ter consciência de que dará contas a Deus justíssimo juiz isso é muito forte para São Bento ele vai prestar contas como ele vai dizer o abade vai prestar contas das almas que lhe foram confiadas de cada um o superior do mosteiro vai prestar contas se deixar perder algum dos seus montes a idade ou a condição social de um irmão nunca será o critério justificável para indiscriminações ou preferências os meninos estarão em ordem a partir da oblação estarão então após os adultos o mestre não trata nada sobre a questão da ordem entre os irmãos mas organiza uma espécie de competição de virtude tendo como prêmio a promessa de sucessão São Bento ignora tal projeto para o seu mosteiro para a questão da ordem monástica nosso pai São Bento depende do costumeiro de São Pacônio unicamente do costumeiro de São Pacônio a deferência e o amor entre os irmãos continuando ainda o capítulo sessenta e três depois de regulamentar a ordem de procedência a santa regra aborda um tema de grande originalidade o trato gentil e educado a ser vivido entre os irmãos sobre tal preocupação há uma total ausência nas regras anteriores e contemporâneas de São Bento nessa segunda parte do capítulo nosso pai São Bento iniciando o texto com um enunciado já presente nos instrumentos das boas obras capítulo 4 da santa regra vai dizer os novos honrem os mais velhos e os mais velhos amem os mais novos nem sempre os novos no mosteiro são mais novos em idade aqui a relação de honrar e amar diz respeito a ordem monástica e não a idade do monge eu entrei no mosteiro com 21 anos de idade no mesmo ano entrou um irmão com 46 anos de idade como eu entrei antes desse irmão eu sou mais velho que ele na ordem monástica é interessante como São Bento faz isso e a regra é bem clara quando na entrada se dois irmãos chegaram um na primeira hora outro na segunda hora não importa a idade nem a classe social sua condição social o que chegou primeiro mesmo sendo mais novo em idade ele é mais velho na ordem monástica do que aquele que chegou depois isso é muito bom por quê? porque nós vamos entrar e permanecer naquele lugar o lugar que determina então a minha a chegada o meu lugar é a chegada no mosteiro o meu lugar no coro sempre será o mesmo no refeitório e também no capítulo se segue esta ordem eu não sento onde eu quero no coro monástico eu tenho o meu lugar no refeitório é a mesma coisa e no capítulo segue a mesma regra os mais novos devem ser amados pelos mais velhos por quê? porque aqueles ou seja os mais novos faltando ainda da experiência de vida que só vem com o passar do tempo terão falhas chamadas aqui falhas naturais falta de gravidade pouco discernimento no agir e outras faltas na observância monástica por esse motivo os mais velhos devem ter para com eles paciência e compreensão que é uma forma muito concreta de amar devem também ensinar-lhes com boas palavras e estimulá-los com bons exemplos que também são formas de amar aceitar que eles ainda não são monges por quê? porque ninguém chega monge no mosteiro o que também é uma forma de amá-los essa é uma grande dificuldade numa comunidade quando tem muitos com idade mais avançada e depois muitos com idade menos avançada é preciso a mortificação de quem está nessa idade mais avançada para saber morrer um pouco para algumas coisas para poder acolher quem chega isso é muito difícil parece que não mas é um drama em muitas comunidades a impressão que dá é justamente essa quem chega no mosteiro já tem que chegar monja ou monja quem chega no convento já tem que chegar religiosa não é verdade isso nós temos como mais velhos que ensinar aos mais novos ou seja transmitir os valores valores que antes de serem transmitidos precisam ser vividos por aqueles que são os mais velhos dentro da comunidade se não começam as discórdias as desistências muitas vezes acontece por isso alguém que chega no mosteiro e não sabe como proceder em algumas situações precisa ser ensinado mas se o tempo todo tem alguém falando e faltando com a caridade sobretudo porque quando se corrige com caridade salva a pessoa não aguenta sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo hoje nós notamos a dificuldade que as pessoas tem de serem chamadas a atenção as professoras de sala de aula mas os pais dentro de casa e nós também dentro das nossas comunidades como é difícil fazer a correção parece que quebra o outro pela metade e deveria ser ao contrário quando nós somos corrigidos nós devemos agradecer e quem nos corrige está dizendo em outras palavras olha eu te amo eu quero que você caminhe bem o pai a mãe corrige o filho por quê? porque ama o filho não é porque quer quebrar fazer o mal para o outro nem sempre isso é bem compreendido infelizmente por outro lado os mais velhos devem ser honrados pelos mais novos na vida monástica por quê? porque eles têm uma experiência de vida não obstante as suas faltas são eles que sustentam o mosteiro para outros para que outros nele ingressem são eles que vivem o ideal monástico para ser transmitido são eles os que gastaram suas vidas para que outros pudessem encontrar vida na casa de Deus mas existe uma prescrição rigorosa que é ordenada por São Bento a ninguém seja permitido chamar o outro pelo simples nome parece que esta norma dizia respeito ao abade e seus colaboradores que teriam a tendência de tratar os irmãos de maneira muito familiar os irmãos devem ser tratados como irmãos de vida comunitária e não se deve dirigir a eles palavras como se dirigem aos servos ou aos escravos para dar uma ordem o tratamento de irmão com certeza moderará o ímpeto dos superiores em relação aos trabalhos e também às ocupações então é saber pedir saber dar uma ordem não é chegar simplesmente chamando o outro pelo nome todos são chamados irmãos isso ameniza aquele primeiro impacto aquele primeiro momento quando a ordem é dada você reconhece o outro como irmão alguém próximo se o outro se reconhece próximo seu de você tudo se torna mais fácil os mais velhos em sinal de reverência devem ser chamados nonos a regra do mestre ignora tal costume esse termo foi introduzido na igreja e no ocidente foram utilizados para monges para viúvas e para anciãos o termo veio do Egito das províncias romanas do oriente na santa regra nonos significa reverendo pai é tão bonito isso ao encontrarem-se os mais novos deverão pedir a bênção ao mais velho o mais novo cederá o seu lugar ao mais velho e apenas se sentará novamente se for convidado essas atitudes denotam grande importância ou a grande importância que São Bento dá a nova educação a gentileza São Paulo na epístola aos romanos menciona a importância da honra prestada entre os fiéis nós temos em nossa biblioteca um pequeno estudo bastante interessante e foi feito numa cimbra há muitos anos eu cheguei no mosteiro há quase 30 anos e esse livro já existia aqui então faz muito tempo mesmo que é justamente talvez alguns conheçam ou não mas as boas maneiras da regra de São Bento a princípio parece algo muito assim nós chamamos de ah que frescura isso então não é verdade é justamente para se viver bem dentro do mosteiro alguns cuidados que nós devemos ter por exemplo durante a refeição nós devemos manter o silêncio tem a leitura durante o almoço durante o jantar eu não tenho que esperar o meu irmão olhar para mim e pedir faça minha água sirva minha salada uma das boas maneiras na regra é perceber que eu não estou sozinho ali tem alguém do meu lado e que eu devo então atender para que não lhe falte nada isso é o exercício da caridade colocada em prática então é esse cuidado que devemos ter para manter essa relação esse relacionamento bom santo e salutar na comunidade monástica ao abade os irmãos devem chamá-lo senhor e abade pois no mosteiro ele faz as vezes do Cristo São Bento aproveita a oportunidade mais uma vez para tornar o abade consciente do seu ministério ele faz as vezes do Cristo esse tratamento duplo senhor e abade já o encontramos na regra do mestre os dois últimos versículos constituem um apêndice do capítulo tratam do lugar das crianças na ordem monástica até os 15 anos de idade os oblatos tem o seu lugar na comunidade por causa da idade é preciso vigilância sobre eles e uma disciplina adequada São Bento está sempre atento à questão da disciplina é preciso uma disciplina adequada para esses que ainda são crianças praticamente na vida comunitária no mosteiro o último capítulo que vamos tratar aqui agora que não é tão longo é sobre o prior do mosteiro bastante interessante também até porque nós vamos entender que São Bento não vai com a cara do prior é bem interessante mas nós vamos chegar lá o prior do mosteiro é um dos decanos ou seja ele participa do munos do abade ele tem responsabilidade no governo do mosteiro juntamente com o abade diferente do capítulo 31 da regra que trata do celeireiro onde São Bento põe todos os seus recursos de estilo para traçar o perfil do ecônomo do mosteiro nesse capítulo sobre o prior São Bento é duro e veemente ao tratar desse seu colaborador não apenas por causa das desordens do monarquismo do seu tempo onde os priores estavam sempre implicados mas também porque não manifesta a menor simpatia pela sua figura ele é um seu colaborador pouco desejado apenas uma circunstância imperativa pode obrigar São Bento a inserir o capítulo 65 em sua regra a comunidade já havia sido organizada por decanias quem são os decanos se divide a comunidade em pequenos grupos e esse está à frente daquele grupo normalmente decano é um grupo de 10 ele vai cuidar daqueles outros ele tem responsabilidade nós devemos lembrar que as comunidades eram muito grandes numerosas então para ajudar no governo da comunidade se dividiam em grupos para que um ficasse responsável por um certo número de monjas para que então fosse possível governar bem o mosteiro então os decanos tinham esse trabalho de colaborar a comunidade era organizada por decanias a expressão prepósitos aparece enigmaticamente numa passagem do capítulo 21 trata-se sem dúvida de um acréscimo posterior aparece de igual modo no capítulo 62 e agora um tratado sobre o prepósito é um capítulo excepcional sem paralelo com outros textos monásticos São Bento inicia pintando-nos um quadro de cores fortes graves e frequentes escândalos propósitos inchados de soberba tirânicos ciumentos detratores e outros adjetivos atribuídos ao prepósito que destroem a comunidade sem vacilar nosso pai São Bento assinala a origem de toda essa confusão naqueles lugares em que pelo mesmo sacerdote ou pelos mesmos abades que ordenaram o abade é também ordenado o prior pode o prior ser nomeado ordenado como diz na regra pelo bispo ou pelo abade que ordenou o abade e ele se envaidecer sem sobre descer por isso São Bento é tão duro com a figura do prior prepósito significa tanto na linguagem civil quanto religiosa posto à frente isto é chefe a partir do século sexto a palavra prepósito significa superior que vem logo após o abade e a partir do século décimo que aparece o termo prior para substituir o termo prepósito o ofício de prepósito e não a palavra como tal era tradicional no monarquismo podemos traçar a sua história a partir de São Pacômio e São Basílio os motivos da sua existência eram os abados ineptos ou indignos ou então com múltiplas obrigações fora do mosteiro no melhor dos casos o prepósito é um colaborador íntimo do abade é um homem de confiança desculpa a palavra prepósitos aparece também em São Jerônimo como também nas instituições e conferências de Cassiano como também em Santo Agostinho as primeiras gerações de escritores monásticos latinos empregaram a palavra prepósitos no sentido de chefe de primeiro na ordem monástica o oriente permanece fiel a essa terminologia até hoje como nós já mencionamos acima a terminologia corrente do século VI se apresenta muito diferente nesse período o prepósito significa o segundo o que vem então logo após o abado para manter a paz cabe ao abado o direito de organizar o seu mosteiro e não ao prior entretanto São Bento deixa clara a preferência pelos decanos e não pelo prior é interessante notar que o termo decano não persistiu e ficou exatamente o termo prior ou prepósito os estudiosos não sabem o porquê dessa mudança por que que não aconteceu de permanecer os decanos que era tão mais caro a São Bento permanecer os decanos sem o prior na comunidade não somente o termo mas a figura dos decanos desapareceu e a figura do prior continuou os estudiosos até hoje não conseguem chegar a um consenso para dizer foi por esse ou aquele motivo o fato é que os decanos não existem mais como com essa terminologia ao menos dentro do mosteiro há uma flexibilidade da parte de São Bento então nesta existência do prior na sua comunidade no seu mosteiro o seu lugar exige se o lugar exige se a comunidade pedir razoavelmente com humildade poderá então ter o prior como colaborador é um pedido da comunidade para isso o abade deverá tomar algumas precauções portanto na escolha do prior o abade deverá ouvir o conselho dos irmãos isto é ouvir os senhores do mosteiro os homens de vida virtuosa a partir do versículo 17 nosso pai São Bento enumera as obrigações do eleito executar com reverência as ordens do abade nada fazer sem a sua ordem ou disposição como está mais elevado que os demais deve observar melhor os preceitos da santa regra se o prior for encontrado com vícios soberbo e orgulhoso deve ser admoestado até a quarta vez se não se emendar deve-se aplicar a disciplina regular mesmo assim se não se emendar será então expulso da ordem de prior e vai além se ainda assim não se corrigir seja expulso do mosteiro no último parágrafo do capítulo São Bento se volta ao abade este pode ser tomado também pelo ciúme tendo um colaborador tão iminente em sua comunidade por isso deverá prestar contas de seus atos a Deus então assim nós encerramos aqui o que me foi pedido para falar notando mais uma vez aqui eu falei da figura do prior é bastante interessante o fato de São Bento não gostar exatamente porque na época aqueles que dividiam o poder com com seus superiores sendo ali os priores acabavam provocando tantos desencontros escândalos e tantas outras coisas aí negativas dentro da comunidade por isso São Bento tem esta ressalva em relação a figura do prior é uma figura necessária nós sabemos nós que temos nossa comunidade monástica sabemos da necessidade de ter o prior e também a maneira como hoje se interpreta a regra para poder viver esta função ou desenvolver esse ofício no monasteiro vai fazer toda a diferença claro mantendo sempre esse pedido de São Bento não fazer nada se não seja da vontade do abado sem um bom discernimento tem toda uma série de questões aí para poder realmente organizar concluindo então o que fica bastante claro para nós esses capítulos é esta preocupação de nosso pai São Bento exatamente com a pessoa com o ser humano com aquele que Deus chamou para viver na comunidade sobre ou sobre a regra não sobre mas sobre a regra escrita por ele essa preocupação cuidar da pessoa valorizar a pessoa isso é fundamental na regra do começo ao fim em vista sempre dela caminhar bem e atingir os altos cumes da santidade muito obrigado a todos espero ter colaborado com o que vocês esperavam também nesse rápido estudo sobre a regra de nosso pai São Bento muito obrigado muito obrigado Dom Bento profunda profunda explicação para a gente nos dias atuais que bom sempre que a gente termina uma reflexão sobre a regra de São Bento a gente se pergunta será que essa regra foi escrita mesmo há 1500 anos atrás porque é tão atual e tão necessária também sobretudo nos tempos odieros nos quais nós estamos trancafiados dentro dos nossos monsteirinhos convivendo mais com os nossos mais próximos com os nossos familiares quizás se nós chamássemos o irmão ou irmã não pelo nome como costumamos chamar mas de irmão ou irmã como deve ser com mais carinho com mais humanização da pessoa mesmo dentro da nossa comunidade eclesiástica irmão irmã aqui a gente chama com a graça de Deus a gente ainda tem esse hábito entre os oblatos mas fora também é um carinho que a gente pode não assim a gente sabe que na família quando a mãe chama pelo nome é porque a coisa está séria quando o nome é completo ainda aí a coisa piorou mais ainda foge porque não dá tempo mas correção do pai e da mãe que também deve ser fraterna será que a humanização está em falta que a regra de São Beno como diz um irmão oblato nossa quando a gente espreme ela sai a Bíblia então Cristo veio trazer para nós um reino aonde se priorava a caridade e na regra de São Bento a caridade nada antepor ao amor de Cristo então esse é o reino de Deus que ele trouxe para nós então isso é bonito então são algumas coisas que me chamaram a atenção tudo isso e também essa questão administrativa que bonito que é um cuidar do outro para que o outro não vá para soberba enfim outros vícios que é do ser humano nossa agora eu sou acima daquele ou agora eu sou coordenadora não é coordenador de nada você é uma pessoa simples então é é bonito a gente trazer isso para a nossa vida para o nosso dia a dia né irmã Janina quer completar mais alguma coisa não sei o que houve com o Dom Bento acho que caiu mas eu quero agradecer né pela linda explanação que ele fez conosco e realmente né tudo que ele veio colocando apareceu né agradecer muito ao Dom Bento pela explanação né tão profunda e significativo para nós e uma coisa que ele colocou do início né sobre a o momento dos votos né monástico realmente é uma um momento muito forte para nós né dessa entrega que nós fazemos ali os votos e os oblatos também faz né a oblação não é um voto mas a oblação e a gente coloca ali oferecendo isso olha só irmão Pedro a gente coloca né no altar de oferecimento realmente a nossa vida a Cristo né então é muito profundo realmente essa radicalidade do nosso batismo naquele momento onde nós somos convidados a viver realmente uma vida nova né aí de radicalidade do nosso batismo e todo cristão como o blato também tem pode fazer né esse compromisso de viver com mais radicalidade o seu batismo dentro da espiritualidade beneditina da regra de São Bento e vários pontos né mas não vamos estender porque já é tarde mas foi muito bom valeu a pena mesmo né de estar ouvindo aqui a gente aprende muita coisa da regra de São Bento sobre essa correção fraterna também que ele colocava né da gente sempre saber corrigir falar com amor né quando nós corrigimos alguém falar com amor a diferença que faz né quando a gente sabe colocar as palavras né no momento certo eu penso que serve para todos nós né em todos os lugares a gente saber como aproximar do outro sempre com amor né então eu agradeço muito dom Bento a presença de todos né e se mais alguém quiser estar partilhando alguma coisa ou fazendo alguma pergunta que de alguma coisa que queira ainda saber mais que já ficou bem claro né pode ficar à vontade eu queria irmã e me permite dom Bento muito prazer conhecer dom Bento virtualmente eu sou irmão Paulo aqui da Badi de Santa Maria em São Paulo mas eu tenho que relembrar a todos vocês queridos que estão aqui na live um fato que aconteceu no terceiro Enobe em 2011 e vai exemplificar bem o que que é o carinho o que é a ordem o que é o respeito e o amor um pelo outro naquela oportunidade em 2011 quando houve o Enobe houve uma missa na Abadia Beneditina na Arquiabadia naquele momento dom nós tínhamos dom Emanuel Arquiabade dom Felipe que era Abade de Olinda se não me engano naquela época ele era Abade de Olinda e tínhamos dom Gregório que era um monge mas que tinha que já tinha sido ordenado bispo de Ocesano auxiliar bispo auxiliar durante quando houve a missa eu pensei bom dom Gregório na condição de bispo vai à frente e dom Manuel que é o Arquiabade vai depois e dom Felipe vai depois imagina foi uma lição de humildade para mim eis que dom Emanuel Arquiabade foi à frente dom Felipe e dom Gregório atrás na procissão ou seja o bispo que é o sucessor dos apóstolos naquele momento por questão de respeito amor e fraternidade cedeu a vez o Arquiabade que presidiu o nosso encontro essa é a beleza da regra nos apresenta obrigado é é bastante interessante que a regra de São Bento de fato alguém comentou sobre se espremer essa Sagrada Escritura mas existem estudos de fato que mostram cada versículo da regra está relacionado a algum versículo da Sagrada Escritura então de fato é a palavra de Deus nós podemos dizer assim até de modo simplório colocado em miúdo para ser vivido na comunidade ou vivido também na família a regra de São Bento ela é a regra mais antiga viva até hoje mas é interessante que nenhum mosteiro vive a regra da mesma maneira porque cabe ao abade e aos seus monges assim com esse olhar de fé trabalhar a regra para poder viver em comum a mesma regra então ela não é algo fechado que não pode sair para lá ou para cá a interpretação da regra ou a alma da regra é exatamente o superior na comunidade mas a regra pode ser vivida assim perfeitamente pelos leigos por quê? porque ela é a palavra de Deus colocada então em miúdos para ser vivida de maneira prática onde cada versículo da regra faz ligação a um versículo da Sagrada Escritura isso é muito bonito e depois de você conhecer bem a Sagrada Escritura e conhecer bem a regra você pode inclusive fazer a lexo divina usando a regra de São Bento porque você vai sempre fazer a ligação daquilo que você está lendo na regra e daquilo que você já conhece e está presente na Sagrada Escritura isso é muito bonito exatamente bom tem aqui uma uma participação do Dom Bento que é o nosso irmão Oblato lá de Minas Gerais de Varginha está aqui conosco né irmão Bento o prazer ouvir Dom Bento São Bento era um entendedor de ser humano numa época de servidão São Bento valoriza o ser humano estava além de seu tempo que possamos entender esta realidade nestes tempos nesses tempos pós pandemia é humanização é como o Dom Bento frisou várias vezes que essa humanização a regra começa humanizando né escuta filho o São Bento já já se coloca como um pai pra nós a gente muitas vezes lá no começo quando se depara as primeiras vezes com a regra a gente não entende essa colocação e muitos nos perguntam mas por que que vocês chamam São Bento de pai? por que que vocês chamam nosso pai São Bento? é justamente pela forma como ele nos trata como ele traz pra nós né com esse carinho de pai e nono né como o Dom também citou esse carinho com que ele coloca os cuidados de os cuidados fraternos de uns para com os outros é muito bonito isso é sim pode falar a professora Neuza gratidão sempre uma graça poder ouvir o evangelho via São Bento obrigada Dom Bento é professora Neuza a Irene que está acompanhando pelo Facebook fez uma colocação que é dúvida de muitos também é cheguei atrasada mas tem uma dúvida sobre chamar monge de dom esse tratamento se dá em função de idade tempo ou função título do monge do mosteiro fica em latim dominus senhor exatamente é por isso que nós somos chamados dom o dom é o título do monge o monge de consagração já solene o monge de votos solenes na antiguidade na idade média sobretudo os mosteiros tinham muitas terras eles eram chamados senhores dominus as senhoras as monjas também eram chamadas donas algumas congregações ainda mantêm não chamam irmã mas dona e outras já não mas é chamar senhora senhor e senhora depois traduzindo dominus que é senhor ficou dom para nós então o título aqui no Brasil nós usamos por exemplo dom para o bispo o bispo quando é nomeado vem mon senhor pulando de tal o título dom não é do bispo o título de dom é do monge então nós somos chamados irmãos até o dia da profissão solene quando fazemos a profissão solene quando o abade diz agora o dom vento vai permanecer na capela para receber os cumprimentos a partir daquele momento já é dom desde a sua consagração então não se chama mais irmão aquele que é monge solene antigamente tinha a distinção também os irmãos e os padres que eram chamados dom o nosso mosteiro desde que veio para a fundação desde que os irmãos chegaram aqui eles mudaram isso dom era todo profissão solene independente se é padre ou não e irmão é aquele que ainda está caminhando na formação para se tornar depois o monge solene então dom é o título do monge muito bem tem algumas mulheres que não gostam de serem chamadas de donas mas é tão bonito nós chamamos nossa senhora é tão carinhoso não é então dona não não sou dona não olha aí gente as mulheres né é um título bonito dona é gente é podem abrir os microfones participar nós temos aqui do Iapoque ao Chuí depois eu a gente tem pedidos aqui para o Dom Dom Bento falar um pouquinho do mosteiro dele opa tá então tá bom é o nosso mosteiro ficou bastante conhecido por conta do canto gregoriano mas eu acredito que claro isso é fundamental porque a nossa vida é o ofício é o que nós celebramos é o que nós cantamos todos os dias para quem conhece sabe um pouco como é a nossa comunidade é uma comunidade realmente que vive feliz por viver aqui nós somos felizes por viver no mosteiro então nosso mosteiro está aqui na Diocese de Ponta Grossa há 40 anos exatamente dia 30 de junho nós comemoramos 40 anos e o que marca a fundação de um mosteiro não é a saída do mosteiro de origem mas é o primeiro momento do ofício divino cantado pela comunidade nesse local que foi exatamente dia 30 de junho agora passado que nós celebramos comemoramos num frio que estava naquele dia com três negativos e vai esfriar mais essa semana mas sobrevivemos né? se Deus quiser e vamos sobreviver de novo mas a nossa vida aqui nós estamos na zona rural mas a cidade está crescendo muito para cá começou o nosso mosteiro na Vila Velha 40 uns 40 quilômetros daqui e lá era do governo como é até hoje não podíamos construir aí o que aconteceu nós viemos para esse lugar em que estamos dá 11 quilômetros do centro da cidade mas a cidade está crescendo muito para cá e nós já estamos há alguns anos construindo um novo mosteiro a 40 quilômetros daqui e faz fundo exatamente com a Vila Velha nós temos lá um terreno são 50 alqueires sendo que tem 15 só desmatados que tem pasto plantamos o restante mata fechada nós estamos construindo lá o mosteiro um lugar lindíssimo distante da cidade no meio de uma reserva de modo que ali não tem como a cidade crescer para nós construirmos lá nós começamos já tem uns 10 anos uma revista intitulada Boletim da Abadia da Ressurreição são textos monásticos textos que os monges escrevem e que nós enviamos para a casa das pessoas e as pessoas contribuem espontaneamente com a nossa construção com a pandemia claro as coisas ficaram muito mais difíceis para todos para nós também mais ainda nós somos uma comunidade hoje somos acho que 22 ou 23 irmãos aqui em casa sempre temos novos que chegam novos que saem mas ainda um bom número que perseveram a nossa comunidade vive então aqui levantamos as quatro horas da manhã todos os dias encerramos o dia sete e meia por aí e temos os sete momentos de oração eucaricia temos trabalho na fábrica de velas atendimento aos hóspedes portaria temos uma loja também na portaria temos o nosso site e fazemos todo tipo de trabalho né desde a cozinha lavanderia limpeza do mosteiro nossos hábitos são costurados aqui mesmo tudo tudo dentro do mosteiro o máximo que podemos se faz aqui mesmo então a nossa vida é essa rezar trabalhar acolher as pessoas nós temos um trabalho pastoral bastante intenso que é justamente a acolhida das pessoas no mosteiro pra conversar pra se confessar pra muitas vezes pra desabafar pedido de bênçãos o nosso mosteiro é muito frequentado e a atividade aqui assim apostólicas podemos dizer é bastante intensa então é isso se vocês tiverem interesse também na nossa revista é só entrar em contato tem o nosso site alguém já postou aí não aparecer no vídeo também entre em contato conosco manda o endereço nome certinho nós enviamos pra sua casa e a medida da sua possibilidade também você pode colaborar com a nossa construção acho que falei em poucas palavras mas falei tudo temos um abade também graças a Deus muito bom que já está quase 30 anos superior não já tem 30 anos superior na nossa casa está com 65 anos e rezamos que ele aguente firme mais 10 porque daí com 75 renuncia nós não temos pressa ele tem mas nós não então que Deus reze pra que ele tenha saúde vida longa e que possa continuar nos instruindo o que eu partilhei com vocês hoje também é exatamente o que nós aprendemos da Santa Regra porque ele elaborou todo um texto da Santa Regra estudou e são as aulas que ele transmite pra nós então nós vivemos a regra segundo o que está escrito por São Bento e também interpretado pelo nosso abado nós lançamos um livro dele nesse último ano foi esse ano ainda acho que é esse ano no começo do ano que é justamente sobre os diálogos de São Gregório a vida de São Bento contada por São Gregório um estudo assim fantástico muito bom vale a pena adquirir pra conhecer mais sobre São Bento e realmente muito bom que também eram as aulas que ele transmitia pra nós que ele ensinava no mosteiro e que se tornou um excelente livro nós temos também tem no nosso site que eles que se interessaram vale a pena ou pra ler e para ler e presentear tá bom mais alguma dúvida acho que respondi tudo né sim o mosteiro já está recebendo hóspedes já abriu tem um menor sim nós temos a hospedaria nossa hospedaria nós podemos acolher até 10 pessoas então nós estamos recebendo 4, 6 pessoas 5 pra não dar muito tumulto né essa semana vamos voltar a abrir o portão da frente mantivemos fechado esse tempo todo mas sem o cadeado as pessoas poderiam chegar e entrar discretamente sem a vigilância ver os carros lá pelo bosque né e nós tivemos um probleminha foi preciso fechar tudo aqui no início da pandemia foi muito triste mas sempre demos um jeito de atender de não desamparar as pessoas de permitir que pudessem também participar conosco o ano passado por exemplo na em Pentecostes veio um casal já de uma certa idade de Curitiba chegou aqui de manhã portão fechado com aviso que não podia entrar e aí ele olhou pro Abad ali fora e pediu pelo amor de Deus já perdemos a Páscoa esse ano não nos faça voltar sem a Eucaristia em Pentecostes é doloroso tudo isso né participaram de máscara lá no fundo da capela mas graças a Deus é difícil você fechar a porta de um mosteiro e falar não você não pode entrar isso aí fere assim todos os princípios da regra do cristão da nossa vida monástica mesmo né é acolhida sempre São Bento se preocupou tanto com isso e hoje nós somos esse tempo né que vivemos obrigados a manter fechado isso pra nós é muito triste mas já estamos recebendo sim novo mosteiro nós teremos possibilidade de receber até 22 pessoas na hospedaria então vamos poder fazer também oferecer cursos atender mais e melhor com mais infraestrutura pra poder fazer o mosteiro se tornar de fato também para aqueles que vem uma escola do serviço do Senhor é o que nós queremos que bom mosteira é um pedacinho do céu eu já estive aí quando eu voltei bom eu falava assim gente eu fui pro céu eu encontrei o endereço do céu que falava para as pessoas faz muitos anos mas quando eu voltava onde você esteve é bom eu encontrei o endereço do céu que bom vale a pena a paz a gente realmente coloca em harmonia a nossa dimensão espiritual a nossa dimensão humana a gente se torna mais humano por isso que é preciso se retirar às vezes né é preciso se retirar como Jesus fala sempre passou para o outro lado da margem exato então é preciso também passarmos para o outro lado da margem parar um pouquinho olhar para a nossa para a nossa vida do outro lado e a gente precisa estar acompanhado de pessoas que realmente nos levem a essa reflexão né o nosso mosteiro teve sempre a preocupação desde a fundação de por exemplo cantar tudo na língua portuguesa cantar cantamos sim os cantos em latim nas solenidades até para não perder mas cantar em português não é para ser os diferentes é para dar a possibilidade às pessoas de poderem cantar conosco de rezar conosco de participar mesmo estando na assembleia daquilo que nós estamos vivendo que é justamente o nosso trabalho o óculos de trabalho para Deus o trabalho do monge é justamente a oração quando nós vamos trabalhar somos convidados a manter o silêncio para que ali aconteça realmente a oração então nós vamos ao cor as pessoas pensar eles estão rezando não ali nós estamos trabalhando quando nós vamos ao trabalho eles estão trabalhando ali nós estamos rezando então não é um desencontro não mas eu acredito que é tornar ainda mais perfeito e pleno o nosso dia que legal bom Dom Bento nós temos a Maria Ângela acompanhando a gente lá da Guatemala que está conosco desde o início querida que bom te rever de novo a Graça a Valéria lá do Rio de Janeiro a Graça aqui de Presidente Prudente e tem várias pessoas tem o pessoal de Santiago de Compostela hoje a dia a igreja faz memória Santiago Maior hoje lá já é madrugada são quase dez e meia aqui lá são uns quatro cinco horas a mais e eles também estão sempre conosco aqui estão parabenizando pela exposição pela reflexão desses capítulos é uma comunidade de oblatos que tem lá que eles encontraram a gente aqui pelo Facebook olha que legal eles estão sempre com a gente hoje parece que eles estão em festa estão dizendo aqui para mim mas que legal bom gente alguém tem mais uma partilha alguma algo mais a acrescentar temos nossa amiga Mônica ali participando né Mônica Mônica de Curitiba já há muitos anos temos uma amizade graças a Deus muito boa né então que Deus abençoe muito estamos sempre muito próximos né na oração e na amizade mesmo que bom aí vocês tem comunidade de oblatos também não não temos não temos até por não ter estrutura para formar bem ainda é preciso ter um espaço para poder acolher para dar formação né para não não vir ao mosteiro e sair assim o que eu fui fazer lá né tem que sair pleno com formação para poder realmente acontecer uma oblação de verdade né e também nós pensamos assim um dia se nós tivermos alguma algum trabalho fora do mosteiro seria o trabalho do mosteiro o oblato ele é um braço dos monges né é um braço do mosteiro fora do mosteiro então o que o monge não vai fazer fora o oblato pode deve fazer que é justamente levar essa espiritualidade essa beleza da regras de São Bento ótimo irmã então mais uma vez agradecemos o Dom Bento né e vamos pedir né a benção fazer uma oração agora para para encerrar esse momento agradecemos a presença de todos que estiveram conosco e e que Deus abençoe né que a gente possa realmente colocar em prática aí toda essa riqueza da regra de nosso Pai São Bento então Dom Bento poder fazer oração para nós para encerrarmos posso então tá bem o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus Pai de bondade de misericórdia nós te suplicamos pela intercessão de nosso Pai São Bento pela intercessão de todos os santos e santas da nossa ordem que o Senhor venha em nosso auxílio que nos proteja que nos livre de todo o mal que nos faça caminhar um caminho de santidade que a cada dia possamos sentir a presença desse nosso Deus tão bom tão maravilhoso que nos ama com amor de eternidade para que assim possamos dar bom testemunho de tudo aquilo que recebemos que desse permaneça pela intercessão também da bem-aventurada Virgem Maria sobre todos vós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém então tenham todos uma boa noite muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe imensamente Amém Benedito Benedito tenha convite para a próxima opa convite para uma próxima participação aqui e então até o próximo domingo estaremos aqui por mais um momento de estudo da regra de São Bento Obrigada irmãos e irmãs que estiveram presentes aqui conosco no Zoom Obrigada irmãos e irmãs que estiveram conosco também pelo Facebook Logo logo já já esse vídeo vai estar lá no YouTube também para quem quiser dar uma olhada Boa noite boa semana para todos Boa noite Boa noite Boa noite